Olá, bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Coronavírus. Brasil não tem casos da doença, mas adota medidas de proteção. E governo anuncia repatriação de brasileiros na China. Chuvas no sudeste. Defesa civil reconhece situação de emergência em mais de 90 municípios de Minas Gerais. E veja também, com reservatórios cheios, conta de luz fica mais barata em fevereiro. Bandeira tarifária passa a ser verde, sem custo adicional para o consumidor. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo vai repatriar brasileiros que estão em Wuhan, na China, epicentro do coronavírus. Vamos conversar com a repórter Selma Dias. Ela traz ao vivo os detalhes pra gente. Oi, Selma, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia a você e a todos. Olha, a Força Aérea Brasileira já está elaborando o plano de voo da aeronave que foi destacada pra essa missão, que é trazer de volta os brasileiros que estão isolados em Hubei, em Wuhan, na China, né, epicentro dessa epidemia do coronavírus. Assim que esses passageiros chegarem ao Brasil, eles ficarão em quarentena, que é uma espécie de isolamento preventivo, provavelmente numa área militar e sob orientação do Ministério da Saúde. Esse anúncio foi feito por meio de uma nota conjunta dos Ministérios de Relações Exteriores e da Defesa e confirmada no Twitter pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que os detalhes dessa operação serão informados posteriormente e que a Embaixada do Brasil em Pequim ficará responsável por organizar os procedimentos. Ontem nós tivemos um grupo de brasileiros publicando um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda pra retornar ao Brasil e obtiveram então essa resposta positiva do governo brasileiro. Por aqui o Ministério da Saúde continua monitorando de perto o coronavírus e até o meio dia de ontem nenhum caso foi detectado. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Daniele Popov. A maioria das pessoas com suspeita de infecção pelo coronavírus passou pela China, segundo o Ministério da Saúde. Os casos descartados se confirmaram como de influenza A e B. Serão comprados pelo governo em caráter emergencial insumos e material de apoio para os profissionais de saúde. O Ministério da Saúde fez um alerta sobre as fake news que estão circulando na internet e divulgou um canal para a população se informar, além de um número para mensagens de WhatsApp. São mais de 300 mensagens por dia com notícias falsas sobre o coronavírus. Tem uma série de informações que tem saído, algumas inclusive relacionando ao próprio Ministério da Saúde, que são absolutamente falsas, totalmente falsas e a gente quer deixar isso muito claro. As atualizações dos casos serão publicadas a partir de agora numa plataforma na internet com dados do Brasil e do mundo. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falaram sobre as ações que estão sendo tomadas pelo governo. Cada estado, cada capital e cada município tem o seu plano de contingência. Não é a primeira vez, nós já passamos por SARS em 2002, passamos por H1N1 em 2009, passamos por MERS em 2014. Está todo mundo envolvido e preocupado em dar uma pronta resposta para a população. Mesmo que tivermos algum problema, a gente vai anunciar o problema. Nada será escondido de vocês. E para saber se uma informação sobre o coronavírus é verdadeira ou falsa, basta acessar o site sobre fake news do Ministério da Saúde ou entrar em contato pelo WhatsApp em 61992894640. Para acompanhar diariamente o boletim do coronavírus, é só acessar o endereço eletrônico plataforma.saude.gov.br barra novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro está hoje em São Paulo, onde cumpre uma série de compromissos. O repórter Pablo Mundin traz os detalhes. O primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro é aqui na zona norte da capital paulista, onde participa de solenidade do lançamento da pedra fundamental do Colégio Militar de São Paulo e da incorporação de cerca de 80 alunos recém-matriculados. O colégio, que oferece ensinos fundamental e médio, será inaugurado em 2023 e vai funcionar na área do Campo de Marte, no bairro de Santana. Após o evento, o presidente Bolsonaro almoça com representantes da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e no final do dia retorna para Brasília. De São Paulo, Pablo Mundin para o Brasil em Dia. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje os trabalhos. A sessão solene de abertura do ano judiciário está marcada para daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. O vice-presidente Hamilton Mourão vai participar. E quem também volta às atividades nesta segunda-feira é o Congresso Nacional. Na abertura dos trabalhos, às 3 da tarde, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai ler a mensagem encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro com as prioridades do Executivo para 2020. E a gente fala agora sobre as chuvas que atingem os estados do Sudeste. A Agência Nacional de Mineração estendeu mais uma vez o estado de alerta para as barragens. Vamos até o Rio de Janeiro conversar com o Tiago Pimenta sobre essas informações? Bom dia, Tiago. Renata, bom dia. Muita chuva em Minas Gerais. E pela previsão, deve chover de forma intensa, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte e no Sudeste do Estado ainda. Por conta dessa previsão, a Agência Nacional de Mineração estendeu também o estado de alerta para as empresas que detêm barragens no estado. O novo prazo vai até o dia 10 de fevereiro. Especialmente durante esse período, o monitoramento das condições e da conservação dessas barragens deve ser diário. No caso de qualquer anormalidade, o plano de ação de emergência para barragens precisa ser acionado. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em 95 municípios do estado. Entre eles, Caratinga, Governador Valadares, Ouro Preto, Sete Lagoas e Viçosa. A gente esclarece que no estado de emergência existe a possibilidade de obtenção de recursos federais e estaduais de forma mais rápida. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. E olha, em fevereiro a conta de luz vai ficar mais barata. Isso porque a bandeira tarifária será verde, ou seja, sem custo adicional para o consumidor. O motivo, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, é o aumento das chuvas e da produção das hidrelétricas. As cores verde, amarela ou vermelha da bandeira tarifária, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Mas atenção, a ANEEL orienta que mesmo com o acionamento da bandeira verde, o consumidor tenha consciência e evite o desperdício. O desemprego no Brasil caiu no último trimestre do ano passado. Os números do IBGE mostram que de outubro a dezembro de 2019, a desocupação ficou em 11%, uma queda de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Foi a terceira redução seguida e o melhor resultado desde 2016. A auxiliar administrativa Cristiane Cerqueira ficou um ano e sete meses desempregada. O período de dificuldades terminou no fim do ano passado, quando ela foi contratada por uma empresa do setor de saúde. Sem dúvida nenhuma é um alívio de estar trabalhando todo dia, de estar fazendo o dinheiro voltar a circular. De acordo com o IBGE, o último trimestre de 2019 foi realmente um bom momento para quem estava procurando emprego. Entre outubro e dezembro, o número de postos de trabalho aumentou em 751 mil vagas. A analista do IBGE, Adriana Beringuí, diz que uma das características dessa melhora do emprego é que os trabalhadores foram contratados nos diferentes setores da economia. Começo a observar a construção voltando a contratar, a indústria um pouco mais e outras atividades como a parte de informação, comunicação e serviços administrativos e o comércio também. Para o economista da Fundação Titúlio Vargas, 2020 pode trazer boas notícias. A expectativa é de que a geração de empregos vai continuar em alta. Acredito que a gente pode criar em torno de um milhão de empregos, que é um número que nos permitiria recuperar mais rapidamente toda a oferta de emprego perdida desde 2015. Você já ouviu falar no CREAS? É o Centro Especializado de Assistência Social que serve para atender os mais diversos tipos de violações de direitos. Na reportagem de Márcia Fernandes, você vai conhecer um pouquinho sobre o trabalho de atendimento à população. Em todo o Brasil, existem mais de 2.600 CREAS, como este em Brasília. Eles estão em 96% dos municípios, com mais de 20 mil habitantes. Os centros de referência existem para atender muitas vezes pedidos de socorro de quem passa pelas mais variadas violações de direitos, como violência física ou sexual, abandono e trabalho infantil. Quem entra por aquela porta está à procura de acolhimento psicológico, assistência jurídica e social. Um apoio para seguir em frente. Foi o caso da transexual Carla Mel. Ela quer ser reconhecida pelo nome social, mas como o nome da mãe dela está registrado com grafia errada, não consegue dar continuidade ao processo. Para resolver a questão, ela procurou o CREAS. Sempre foi bem recebida. Hoje eu vim resolver o problema da minha questão da substituição de documentos pessoais. Os CREAS atendem principalmente pessoas que estão em maior risco de vulnerabilidade social, como LGBTs, indígenas, crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de rua. O trabalho é feito de forma integrada com outras esferas da sociedade, como a polícia, os hospitais e as escolas. Primeiro ela vai ser escutada, atendida. A gente busca garantir uma escuta sem discriminação, sem intimidação, sem violência. Uma escuta que garanta um espaço protetivo para essa pessoa, para entender essa situação e tentar fazer com que ela acesse seus direitos socioassistenciais. Caso o município não tenha uma unidade especializada do CREAS, basta procurar o setor de assistência social na Prefeitura. Comida nutritiva e com preço acessível. Esta é a proposta dos restaurantes populares, espalhados por todo o país. O governo federal é o responsável por construir, equipar e reformar os restaurantes. Já as prefeituras e governos estaduais cuidam da gestão, composição da equipe e abastecimento. Os restaurantes populares fazem parte da política de segurança alimentar e nutricional do Ministério da Cidadania. Até o ano passado, o Ministério já havia apoiado a construção e modernização de 135 espaços desse tipo em mais de 100 cidades. No Distrito Federal, são 13 restaurantes como esse. Tem muitas coisas para a gente comer, sobremesa. Eu gosto muito daqui. Oferecer uma refeição equilibrada, nutritiva e de qualidade e a preços acessíveis. Essa é a missão dos restaurantes populares. Qualquer cidadão pode comer aqui, mas a prioridade do programa é a população de baixa renda que se encontra em vulnerabilidade social e em situação de segurança alimentar e nutricional. O cardápio dá preferência aos alimentos saudáveis e valoriza hábitos alimentares regionais. É muito variado o nosso cardápio. Tem bastante salada, verduras. Por quê? Porque tem pessoas que só se alimentam aqui. Só neste restaurante da cidade de Ceilândia, a 25 quilômetros do centro de Brasília, são servidos diariamente cerca de 3.800 pratos. Em um dia, como hoje, em que o cardápio é feijoada, o número de refeições chega a 4.200. Almoço que a aposentada Maria da Penha e o marido não perdem por nada. Um prato desse aqui, você nem janta, porque você comeu bem. Ver tanta gente se alimentar é a realização do chefe, que coloca a mão na massa desde muito cedo. Com muita dedicação, com muito amor, a gente consegue fazer. Meu marido que está aqui, ele fala que a comida daqui é melhor que a minha. Aqui no Distrito Federal, as refeições servidas nos restaurantes populares, como essa que a gente viu na reportagem, custam um real. Nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima semana para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.